Então esses recursos provenientes do governo do estado é exatamente para suprir a ausência de um equipamento estadual aqui na nossa região. Nós temos aproximadamente 1.010 leitos municipais, não tem nenhuma cidade per capita que você divida a população por leito. Nós temos hoje mais de 800, para cada 800 habitantes, um leito municipal. Vocês podem pesquisar, é raro o município no estado que tem isso. Estes 150 milhões vão ser dedicados exclusivamente ao custeio destes quatro hospitais. Então os recursos vão para subsidiar hospital de clínicas, hospital de urgência, Anchieta e hospital da mulher. A primeira parcela já foi paga no mês de julho, são sete parcelas, o estado não põe o dinheiro de uma vez. Ele vai pagando mês a mês, correspondente que a última parcela será paga no mês de janeiro. Esses recursos foram fundamentais para que a gente pudesse manter essa estrutura enorme e principalmente inaugurar o hospital da mulher, que passou a ter uma despesa maior.